Yo 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 malta, sejam bem vindos a um novo dia. Bom dia a todos. Que salam? First day of school, first day of school, everybody looks cool on the first day of school. Eu não agrogo só porque ele está a lavar os dentes. E sabem o que isto significa? Que hoje vou ter educação física. É por isso que eu tenho duas mochilas. E que hoje é o primeiro dia de aulas. Eu posso parecer feliz, mas eu estou muito triste por dentro. Eu apenas estou feliz porque, para que ficar triste? Não, eu não estou feliz. Esqueçam. Isto é uma treta. Tenho que ir à escola pelo cedo. São oito e um quarto. E tenho que ir lá fora. Ter aulas e assim. O Pedro está prestes a fazer melhor. Boa, boa, boa. Para baixo. Está feito, está feito. Esquerda abaixo. Fogo. Não tens, não. Pimba, 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 pimba. Quando é que fizeste? Eu acho que o jogo vai crachar. Não, está a focar, está a focar. 16.384. BOOM! 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 Pronto, idade. Acabámos agora o primeiro dia de aula, estamos agora a almoçar. É. Estou é feliz. É máfia. Nós já viemos embora da escola. E a nossa mãe, ela passou aqui pelo Aldi, que está aqui atrás. Nós focámos no carro. E aqui ao lado, no parque de crescimento. Aqui havia uma espécie de discussão. É máfia de Santiago. Estou aí na Santiago, é típico a TA. Vocês não sabem, se não são de cá ou dos arredores. Anteontem, um velho matou outro com uma caçadeira com dois tiros no meio da... Deu um tiro da janela para o velho que estava na rua. Porque ele fazia demasiado barulho em casa e incomodava-o. Até aqui havia uma discussão qualquer. Eu não sei porquê. Chegámos a casa. Que estranho. Deixa eu ver o cor, como é o sal? Não sei o sal, ok? Eu vou agora acabar de ver a primeira temporada de American Horror Story. E depois vou ver se descobriu alguma coisa interessante para fazer para o vlog. Visto que estes vlogs têm sido bem interessantes, primamente. Ao ver estudar? Ainda que tanto estiveste. Acabei a primeira temporada de American Horror Story. Foi bastante rápido, até vi em dois dias. Espera aí. Em dois dias. E eu agora estou curioso como é que eles vão fazer a segunda temporada. Mas... Eu vou já descobrir isso daqui a bocadinho. Só que agora eu vou preparar o meu lanche. Porque são cinco... Não. São quatro. 44. E... Eu vou comer. Lanchar. Tenho a melhor coisa para lanchar aqui ao pé de mim. Pão com manteiga de alho. Leite com chocolate. Por acaso... Leite apesar de fazer mal... Eu gosto de bastão muito leite. Estou neste momento a fazer os... Adorados trabalhos de casa. E hoje... A ação de matemática. Por isso é o que estou a fazer. Trabalho de matemática. De quase acabar apenas falta um exercício. Que é fixe. A seguir vou tocar guitarra. Porque onde não tocai... E... Practice leads to perfection. É o que eu sempre ouvi. Em português é a prática leva à perfeição. E é verdade. Eu tive uma ideia. Decidi pegar uma parida ao Gonçalo. E esta vez juntei... Mel... Com corante alimentar vermelho. Parece bastante sangue. Na câmara pode não parecer, mas parece boia sangue. E eu não sei... Eu não sei que parida... Eu não sei o que é que é que é de fazer. Porque eu tinha planeado... Estar tipo a escrovar os dentes. E pôr isto na boca. E começar tipo a escorrer sangue da boca. Mas não sei... Há tantas possibilidades. Eu já pensei em ir lá acima falar com a minha mãe e dizer... Que me cortei ou assim. Isto já era um bocadinho mau. Já pensei em chamar-me só para o quarto. E depois fingir que estou a abrir com uma faca. E de repente cortar-me sem querer. Não sei. Tantas... Tantas possibilidades. Ok. Eu vou fazer algo um bocadinho arriscado. Que é... Eu vou tratar o programa de partilhar da minha mãe. Então eu vou... Eu vou fingir que me cortei com esta faca. E vou lá acima ao soldão. Que é onde eu vou saltar. E a minha mãe está... Ele está já lá a gravar. Eu estou a falar com ele. Pela internet. E vou ver se a minha mãe não me mata depois disto. Vou tentar. Ok. Aqui está... O sangue. No braço. E aqui está... O sangue da faca. Eu estou com medo. Porque eu não sei o que é que a minha mãe vai dizer. Espero que ela não se trateie muito. O Marcelo já está a gravar. É mãe. Foi ser um acidente. Estava a colocar uma coisa pela faca e tem que ir com o tempo no braço. Não sei o que sabe. É. Falta pá. É que não... Não sei o que só. Não sei o que é. Isso mas parece o que é falso. Não sei o que é falso. Estás bem bom. Estás bem bom? Não. Não. Isso está cheio de brilhantes. Brilhantes? Onde está alguém brilhantes? Não, mas isto brilha. Não, isto brilhava. Isto reflete bem a luz. Isto não é bom? Se tivesse cortado assim, uma vez vinhas aí todo numa... Mãe, eu não chato, sou um homem, ok? Claro. Eu não percebo, as minhas partidas são sempre tão boas e depois do que eu funciono, isto percebo é real. Talvez não me percebesse muito, mas... Vejam só, eu percebo é real. Eu preciso de alguém que me ensine a pegar partidas boas. Partida falhada número... 1248. Não lembrava nada hoje? Não. Eu tirei uma foto já, olha o que aconteceu. Pois está, ou já se empaste e tudo. Adicionei no snapchat. Adicionei o Afonso no snapchat. Afonso Andascar Repouso. Eu mando snapchat. Ué, bom, acho que querem ensinar alguma tal. Chama-se Afonso Andascar Repouso. Exatamente. Espero que tenham gostado do vlog de hoje. O que Afonso fez... Afonso Revolto. Ah, isso era como fazer no Dexer. Só para saberem. A Dexer é aquele programa que há boias de sangue. O que é o Afish. Nós vimos a temporada toda. Nós vimos a temporada toda. Dexer, nós não seguimos a temporada. Nós voltámos a seguir no final. E depois voltámos a ser aqueles fãs que seguem tipo... Ah, não, vou deixar o próximo episódio. E depois viemos primeiro o episódio no dia que cria. E era boias e fixe. Ficava no caso ele disse com o final. Spoiler. Pronto. Não falo mais de Dexer. E ando por aqui o vlog. Se gostaram, deem gosto. Partidem. E subscrevam. E até amanhã. Não. É bom. É bom.